Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Então, para nós darmos continuidade às nossas aulas, agora que está mais tranquilo, que está mais organizando, que está conseguindo se organizar melhor, tem algumas páginas da apostila que nós não chegamos a fazer juntos. Então, hoje a gente vai ter que voltar nessas páginas, nós vamos fazer alguns exercícios. Então, vocês têm que ter consigo apostila, lápis e borracha. Ok? Agora eu virei para o outro. Ok. Então, essas páginas que a Pro... Só um instantinho. As páginas que a Pro se referiu há pouco são as páginas 29 até 33 da apostila. Eu gostaria que vocês pegassem a apostila para nós resolvermos alguns exercícios dessas páginas. Ok? Podemos? Nós vamos começar, então, página 29, o exercício número 1. Ele diz o seguinte, retome a receita de picolé da página 16. Então, é interessante que vocês voltem lá um pouquinho agora, parem o vídeo, vão até lá dar uma olhadinha qual é essa receita. Ok? Então, retome a receita de picolé da página 16 e complete a tabela com a quantidade correta dos ingredientes para mais de uma receita. Então, vamos lá. Picolé de morango recheado. Quantidade de receitas. Para nós fazermos uma receita, são necessários 200 gramas de creme de leite, 700 gramas de morango, 5 colheres de sopa de açúcar e 395 gramas de leite condensado. A sugestão do problema é, se nós dobrarmos a receita, fizermos o dobro, então, o dobro de 1, 2, o dobro de 200, 400, o dobro de 700, 1,400, o dobro de 5, 10, o dobro de 395, 790 gramas de leite condensado. A ideia aqui, da primeira para a segunda linha, foi sempre o dobro, porque a gente queria o dobro da receita. Agora, aqui, são 6 receitas. Então, o que a gente pode pensar de uma receita para 6? Uma vez, 6. 200 vezes 6, 1.200. 700 vezes 6, 4.200. 5 vezes 6, 30. 395 vezes 6, 2.370. Então, aqui, a gente completa a nossa tabelinha. Vamos adiante. Página 30, número 3. A página 30, número 3, diz para a gente o seguinte. Observe as peças de uniforme de um recepcionista de hotel. Ele tem duas calças, uma cinza e uma azul, duas gravatas, uma preta e uma cinza, quatro camisas, cinza, azul, branco e salmão, ok? Diz o seguinte para a gente. Item A. Faça um esquema com todas as variações que esse profissional tem para vestir. Uma calça, uma camisa e uma gravata. Então, olhem só. Num dia da manhã, esse recepcionista pode ter acordado e vai trabalhar. Ele precisa colocar o uniforme, ok? Então, ele poderia, por exemplo, usar a calça cinza com a gravata preta com a camisa cinza. Seria um uniforme completo. Mas ele poderia ter pensado na calça cinza, na gravata preta e na camisa branca e assim por diante. A pergunta, a questão A se refere justamente a isso. Quantas seriam, quais seriam essas possibilidades? Então, aqui, a Prodébora fez um esqueminha para a gente. Eu coloquei como primeira etapa a escolha da calça, segunda etapa a escolha da gravata, terceira etapa a escolha da camisa e aqui a gente teria a relação das opções. Vamos ver. Ele pode ter escolhido se ser a calça cinza com a gravata preta com a camisa branca, por exemplo. Então, ele teria como opção essa aqui, calça cinza, gravata preta, camisa branca. Mas ele poderia ter escolhido a calça cinza com a gravata cinza e a camisa salmão. Então, teríamos uma outra opção de uniforme. E assim por diante, aqui poderíamos começar pensando na calça azul, calça azul com a gravata cinza e a camisa cinza também. Teríamos outra opção de uniforme. Aqui, se a gente fizer a contagem, nós vamos perceber que são oito opções a partir da calça cinza e oito opções a partir da calça azul. E aqui estão todas elas. Cito apenas alguns exemplos, ok? O item B diz para a gente assim, Utilizando a multiplicação, determine a quantidade de opções de uniforme que o excepcionista tem. Então, ele tem duas calças e duas gravatas e quatro camisas para escolher. Então, duas vezes dois, quatro, quatro vezes quatro, são as dezesseis opções que nós acabamos de ver no slide anterior. São essas dezesseis opções aqui, ok? A letra C, se ele tivesse mais uma calça, haveria quantas variações de uniforme? Aqui nós temos, no problema, nos deu duas calças, ok? Agora, aumentando para três, então ele teria três calças de opção, duas gravatas e quatro camisas. No total, vinte e quatro opções. Página 30, questão número quatro. Ela traz para a gente umas ilustrações, eu gostaria que vocês acompanhassem na postilhinha de vocês um pouquinho. Diz assim, uma distribuidora de bebida vendeu esse mês 14.078 garrafas de meio litro de água, 5.889 caixas de um litro de suco, e vendeu 3.708 galões de água de 20 litros, ok? O item A nos pergunta o seguinte, quantos litros de água foram vendidos neste mês? Vamos lá. Se nós observarmos as garrafinhas, são 14.078 garrafas de meio litro, significa que a cada duas garrafinhas nós temos um litro. Então, pegando esse total de garrafas e dividindo por dois, a gente descobre que são 7.039 litros de água, ok? Os galões são 3.708 com 20 litros cada um. Então, a quantidade de galões vezes o volume, a capacidade que cada um tem de 20 litros, nós temos 3.708 vezes 20, são 74.160 litros de água. Somando o que foi vendido de água em garrafas e o que foi vendido de água em galões, nós chegamos em 81.199 litros de água. O item B pergunta quantas garrafas de água de 500 ml foram vendidas a mais que caixas de suco. Então, basta a gente efetuar aqui uma subtração. Resultou em 8.189 garrafinhas de água a mais do que caixinhas de suco. E letra C, ao todo, quantos produtos foram vendidos? Aqui é a quantidade de garrafinhas de 500 ml, aqui a quantidade de caixas de suco, aqui a quantidade de galões, totalizando 23.675 produtos. Vamos adiante. Página 31, a número 8. Observe como Luciana resolveu a multiplicação 30 vezes 15. Aqui ela fez uso da propriedade distributiva da multiplicação. Vamos dar uma relembradinha nela. 30 vezes 15. O 15 pode ser escrito como uma soma de 10 e 15, não é? Sim. Então, nós podemos fazer... Retomando, então, o 30 vezes 15 pode ser escrito como 30 vezes 10, mais 5, ok? 30 vezes 10, 300. 30 vezes 5, 150. Soma deles, 450. Relembrando aqui as expressões numéricas, nós temos multiplicação, soma, multiplicação, resolvemos primeiro as multiplicações, ok? Aqui é para eu resolver também para vocês a letra A e deixo a letra B para que vocês resolvam. Então, 20 vezes 35. Podemos calcular fazendo 20 vezes 30, mais 5. Então, 20 vezes 30, 600. 20 vezes 5, 100. 600 mais 100, 700, ok? Então, a letra B fica para vocês resolverem, ok? O resultado da letra B é 1.080. Continuando. Página 32, a número 10. Aqui tem a ilustração que vocês têm na apostila também. Então, em um restaurante, o cardápio apresenta as seguintes opções. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 tipos de pratos, a escolha do cliente. Aqui temos 3 sucos e 2 tipos de sobremesas, ok? O item A diz para a gente o seguinte. De quantas maneiras pode se formar um pedido escolhendo um desses pratos, uma dessas bebidas, uma dessas sobremesas? Então, a primeira etapa aqui seria a escolha do prato. Então, tem 5 pratos à disposição. A segunda etapa seria a escolha da bebida. São 3 sucos à disposição. E a salada de fruta ou pudim representam 2 sobremesas. Então, 2 vezes 3, desculpa, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Então, 30 maneiras diferentes de o cliente se servir. O item B diz, uma pessoa escolheu o frango com fritas. Então, dentre essas 5 opções, ela escolheu o frango com fritas. Então, a primeira etapa, que é a escolha do prato principal, a gente fica com apenas a opção escolhida. Os sucos entre os sucos são 3 e as sobremesas são 2. Então, 1 vezes 3, 3 vezes 2, 6. Maneiras diferentes de o cliente poderia se servir escolhendo o frango com fritas, como prato principal. Galerinha do Sexto Aninha Pro vai dar uma paradinha nesse vídeo e vou retomar o próximo na página 32. Porque senão ele fica muito extenso, muito cansativo para vocês também. Ok? Até daqui a pouco, então.